Eu quero que sou aquele amigo É Cigarante É Cigarante É Cigarante Vamos lá, pegada de fora Me dá um tempo pra avisar Eu dei o que fez, agora eu venho a avisar Por favor, entenda o que eu tô passando Não tô pedindo tempo, não tô recusando E já me canta, vai! O problema não é você Eu dei o que você ninguém me enverteu Quantas pessoas se verem me atras Eu dei o que você me enverteu Alguém me enverteu